É isso aí Malu, eu tô de volta aqui hoje visitando a Feijoada Festa 2018. Ao meu lado o Carlos, que a gente já conhece aqui, parceiro do programa Malu Visita. Ele é o presidente da festa, ele tá aqui representando o Rotary, tá aqui representando essa festa que mais uma vez é sucesso. E ele vai falar pra gente sobre algumas novidades que a festa trouxe esse ano e a importância da realização desse evento. Como é que vai, Carlos? Tudo bem. Esse ano a gente teve uma festa com algumas novidades, né? Quem trouxe o samba da cidade, que é o conto de réis, que eles se reúnem algumas vezes só no ano. Hoje a festa tá muito boa e a gente tá aqui pra ajudar o próximo, principalmente. A gente ajuda algumas instituições, né? Então a gente ajuda o Alarme, a gente ajuda a CD, a gente ajuda a Camerata Jovem Beethoven e temos outras instituições que a gente colabora também todo ano. Então hoje quem tá aqui tá pra ajudar o próximo. Perfeito. Quem se interessar em conhecer um pouquinho melhor o trabalho do Rotary Palácio das Águas, como é que faz? Ó, nós temos o nosso Facebook, que é só entrar lá no Facebook por Rotary Club Palácio das Águas ou o nosso site Rotary Club Palácio das Águas.com.br É isso aí então, ó, você já sabe, já conhece, Feijoada Fest 2019, tamo aí. 2019, vamos tá aí de novo, se Deus quiser. Então tá bom. Obrigadão, Carlos! Ainda falando sobre Rotary, eu tô aqui com o Daniel, ele é presidente da comissão de intercâmbio do Rotary Palácio das Águas e ele vai poder contar pra gente sobre um programa que o Rotary de Rio Preto Palácio das Águas tem, criou, né, pra expandir nesta área de intercâmbio. Tudo bem, Daniel? Como é que você tá? Tudo bom, tudo bom. Na verdade, o programa de intercâmbio de novas gerações é o programa do Rotary Internacional que foca jovens de 18 a 30 anos pra fins profissionais e vocacionais humanitários. Então os jovens, o nosso distrito faz parceria com outros distritos no mundo e os jovens de outros países vêm pra nossa cidade, pra nossa região fazer um estágio profissional ou fazer uma visita aos nossos projetos humanitários e os jovens do nosso distrito, eles vão para os outros distritos fazer a mesma coisa. Então nós estamos agora recebendo em julho um grupo de jovens da Índia e em dezembro nós estamos com as inscrições abertas pro grupo que vai do Brasil para a Índia. Então nós já temos quatro vagas preenchidas, temos só duas vagas ainda em aberto. Se alguém tiver entre 18 e 30 anos e quiser participar desse programa basta ter contato com o Rotary ou diretamente comigo pra poder ter mais informações. Então se você percebeu por que que a Feijoada Fest tem uma equipe aí disposta a colaborar em todas as áreas, né? Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, isso aí. Tchau! 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 E aí